Olá velho, então vai aqui as modas lá que nós vamos tocar lá em tour, o programa Chão Brasileiro lá, para vocês treinarem, então vamos colocar as três modas, aí vocês seguem uma das violas, tá? Solo, base, e eu vou fazer mais base e um contracantinho, de vez em quando porque eu sou meio chato, mas você faz, vamos lá, que entra as músicas. Fui chamado pra um negócio, pra ir pra Minas Gerais, eu levei a comitiva e também meus capatais, Fui negociar uma mulada do seu Francisco Novaes, pra comprar quinhentas mulas, dinheiro eu tenho demais. Pra testemunhar um negócio, eu levei um barco em frango, acabou com flor de palavra, derretendo em dois agrancos, Eu sempre levo no bolso, o talão de cheque em branco, eu peixo e assino cheque, mando escolta no banco. Eu comprei quinhentas mulas, todas de cor variada, comprei cinquenta turquia, cinquenta preta garçada, Cento e cinquenta pampinha, cento e cinquenta dourada, cinquenta perno de gato, cinquenta vai encerrar. Quando saímos de Minas, cortando pra que ela sai, caiu a chuva fininha, mas logo veio o mar. Veio uma mineira junto, até chegar na barragem, nunca me diverti tanto, como foi nessa viagem. A mineira me falou, num gesto muito elegante, o meu pai é fazendeiro, o dinheiro ele tem bastante. Se ajuntar com os capitais, o negócio vai lá adiante, o certo é nós se casar, e deixa a vida de andante. E aí você toca junto aí, toca comigo ou toca com o Thales, dependendo do que você vai fazer. A afinação é a mesma que nós vamos tocar lá, Mi maior. Vamos para a prosdóxima, a prosdóxima nós vamos fazer o carteiro. Eu estava no portão, quando o carteiro parou, Virou na correspondência, uma carta e me entregou a minha carta pra ver os rares de Cristo. A me entregou a minha carta pra ver os rares de Cristo. A me entregou a minha carta pra ver os rares de Cristo. A me entregou a minha carta pra ver os rares de Cristo. A me entregou a minha carta pra ver os rares de Cristo. A me entregou a minha carta pra ver os rares de Cristo. A me entregou a minha carta pra ver os rares de Cristo. A me entregou a minha carta pra ver os rares de Cristo. A me entregou a minha carta pra ver os rares de Cristo. A me entregou a minha carta pra ver os rares de Cristo. A me entregou a minha carta pra ver os rares de Cristo e Cristo. A me entregou a minha carta pra ver os rares de Cristo. Ah, recebi uma carta, foi meu bem que escrevi Abri a carta pra ler, a minha cora me deu Só pude ler duas minhas, me abestesco desceu A ver a triste notícia que meu bem fez resolver Aquele sorte do livro que meu coração sofreu Imaginei a minha vida, o que será que aconteceu Na carta não explicava, que plano novo era o seu Não cumpri o meu juramento, dia em casa vou vencer Aquele dia, a minha vida, o que será que aconteceu Acabou minha alegria de eu viver e me esquecer Mas um homem deve ser homem Um brinco desse filho seu E ela foi esquecida E disse o meu adeus E disse o meu adeus E disse o meu adeus Na carta ela dizia Na carta ela dizia Que referência me bebeu Eu pudei dizer pra ela Que esse galce Que esse galce vai ver o seu Procure o meu amor Que pra mim você confia Eita Eita Aô beleza então Fica aí pra vocês Vocês seguem essa música O parceiro não canta porque ele é casado Ele é casado Recente Casado Recente ainda tá aí no ano e meia Mas logo ele aprende Todos esses dois anos, sete anos aí fica esperto Fica com Deus Então bom treinamento hein gente Bom treino pessoal É bom treino E vamos lá Vamos apresentar essas treino no rancho E depois da tarde no programa Chão Brasileiro Com Deus Um abraço